Me diga então, diga então, como fiquei assim Sem a um ou outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo de acorrer E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Que sou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar Só não vá, não pode esquecer Não vá me esquecer E aí gols, eu vim pedir uma ajuda aqui pra vocês Eu vou deixar um link na descrição do vídeo da Chip Arts Onde eu quero que vocês vão lá, se inscrevam no canal deles E comenta, vim pelo Skype Porque em breve vai estar chegando o meu novo computador Aí eu vou fazer um unboxing pra vocês Vou mostrar tudo bem bonitinho, beleza? Que daí agora as qualidades do vídeo de Tokyo e todas minhas séries vão ficar ó Supimpa Então mano, eu conto com a ajuda de vocês lá, hein Eu vou tá olhando lá e dando like, hein Então corre lá, mano Na moral, ajuda o Skyzinho aí Ah, ok, ok, senhor Deixa eu ver se só entendi O senhor quer, vocês querem Nesse caso uma torta grande De... Amora? Isso? Ok O senhor quer um café expresso Um pingado pra senhora E uma chocolatada, mocinha? Ah, ok, ok, ok Tá só um momento que eu vou pedir pra eles fazê-la Você quer com... Açúcar ou sem açúcar? Açúcar? O senhor quer açúcar ou com açúcar? Açúcar, açúcar? Ah, tá, tá, desculpa Eu tô ficando louco aqui, Touca Eu já tô ficando louco, Touca Tô atendendo muito hoje E hoje é um dia muito especial Quem você acha que é, Touca? Você mesmo? Não, não, Touca O que você tá fazendo aqui? Eu vim nadar aqui, Touca Eu vim nadar Eu vim nadar aqui Você tava na Ogiri O que você tá fazendo? Eu tô... Eu não sei o que é Ogiri Você disse que ia entrar lá pra seguir seus princípios Porque você queria acabar com os humanos Com a CCG O que você tá fazendo aqui? O que é a CCG, Touca? O que você tá falando, Touca? A única coisa que eu quero aqui, Touca Eu preciso de um café expresso Uma torta Um achocolatado E um pingado Touca, hoje é um dia muito especial Eu vou lá... Que dia é hoje? Eu vou lá fazer isso Vai fazer isso, Touca Eu não tô entendendo nada Meu Deus Essa touca tá louca da cabeça O que é a CCG? É o Guiri, Guiri O que ela tá falando? Ai, esqueci de pegar uma vassoura pra limpar Olha essa sujeira O shimurro vai ficar bravo Você deve ter... Pera aí, Ki Oi Tá pronto Vai, vai Aqui, aqui, aqui E a torta Aqui, obrigado Obrigado E... Obrigado Deixa eu pegar aqui Aí Eu preciso que você me traga uma vassoura, Touca Eu preciso... Tá bom, eu vou dar uma vassoura Uma coisa Porque eu preciso limpar aqui Tá Com licença Aqui a torta de vocês O... 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 O chocolatado E o... O... O café expresso Moça, eu já trago o seu pingada Porque deu um problema lá, tá? Tá o Ká Cadê o pingado da moça? Ah, tá aqui Tá aqui Ele demorou pra ficar pronto Um pouco mais Tá, moça Desculpa, demora Tá aqui Ai, que canseira Deixa eu ver como que tá a rua aqui Cadê todo mundo? Será que eu chamo de dar a cozinha Arrumar a igreja lá? Ah, eu espero que ele esteja Espero que esteja tudo certo Touca O que você tá fazendo? Tô procurando a vassoura Não lembro onde o Shimura deixou Só não perde Só... Só... Só vendo Sua cabeça Deixa eu ver se tá aqui nos gol... Não tá aqui Tá aqui nos golpão Aqui Um pano Um pano Alguma coisa Não, aqui não tá comida Ai, desliga esse fogão aqui Meu Deus Descongela essa geladeira Ai, Deus, Touca Hoje você tá no mundo da lua Ai, Deus Tá, deixa eu ver Opa, desculpa, moça O que você quer mesmo? Ah... Um caputino? Ou... Ah, café da casa Ah, tá Um café da casa E alguma coisa a comer? Não? Ah, tudo bem, então Mais pedido? É, mais pedido, Touca Mais pedido, Touca O que que é? Aqui é um café da casa Tá, o café da casa é esse daqui Ele... Tá rápido de fazer, então Tá aí O que? Eu tô procurando a vassoura Ah, tudo bem se não achar Toma, moça Café da casa Hum... Mais alguma coisa? Não? Ok Ah, hoje tá um dia cansativo Deixa eu dar uma olhada aqui fora Hum... Pra que eu desfogou Lá pra igreja? Tá, 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 tá Não tenho o que pensar nisso agora Tem que terminar o serviço aqui Hum... Eu consigo achar alguma coisa aí, Touca? Pra eu limpar lá o chão Não Tá muito sujo Não? Eu não tô achando Não tem nada aqui Então, eu preciso arrumar esses armazéns Eu preciso deixar tudo arrumado Porque vai ficar fechado o café, né? Por alguns dias Hum... Por que que vai ficar fechado? Touca, meu Deus Não se faça de boba Eu não tô me fazendo de boba É sério? Tá, tá, tá Cuida do café que eu já volto aqui Tá bom Ai, meu Deus Essa Touca tá louca da cabeça Tá, deixa eu ver Ai, tô indo até pro caminhar Deixa eu ir lá pra casa Pra pra nossa casa nesse caso, né? Ai, hoje eu tô muito nervoso Hum... Ah, deve ser por isso Que a Touca tá doida da cabeça Acho que tá expurcado Porque hoje é nosso dia do casamento Ela deve estar Piruta da cabeça Ai, deixa eu correr Corre, 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 corre Preciso ir lá pra casa Ver se tem algumas coisas lá Preciso ir de vassoura De uns panos Quero ver se eu deixei lá Oi, pessoal Tudo bom? Oi Ai, ai Hoje vai ser um dia Tenso Só que Eu não sei onde eu deixei as passagens Ai, meu Deus Tomara que esteja lá dentro da casa Ou será que tá com a Touca? Ah, deve tá com a Touca Vamos lá Deixa eu por aqui Ah Deixa eu ver Aonde tá Aqui não tá nada Ah Aonde que a Touca deixou as vassouras? Tá aqui Ah, não tá aqui Nem os panos Nem nada Ai, meu Deus Tá Deixa eu ver Puxa a descarga aqui É Tá no nosso quarto Não, não Vai, vai Deixa eu ir aqui na parte Acho que deve estar aqui na Será que tá aqui na piscina? Não sei Ai, meu Deus Eu tô meio nervoso também Tá, deixa eu ir na parte da piscina Ai, meu Deus Tem Vamos lá Deixa eu por aqui Deixa eu ver se não tá ao redor da casa Eu lembro que eu tinha Ah A gente deve ter levado tudo pro salão de festa Agora que eu fui lembrar Ah Olha o Delpino aqui Olha os coelhinhos Ai, meu Deus A Touca deixou ele aqui fora Ai, não tem tempo pra levar ele pra dentro Tá Pelo jeito O Shimura A Inami Todo o pessoal Levou tudo lá pro galpão Porque lá vai Vai acontecer a festa, né Ah, então eu preciso voltar Eu preciso voltar Porque Porque logo, logo Ela já vai ter que fechar o bar Ai, tomar que ela esteja dando conta Das coisas Meu Deus A Touca tá uma doida a cabeça Vamos, 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 vamos Vamos voltar lá pro bar Ai, ai Eu tô cansado já Mas eu tenho que chegar Tenho que me trocar E tenho que Ai, tem muita coisa pra fazer Mas eu acho que a Touca deve ter adiantado Várias coisas também Eu acho Gente que ela é desligada ultimamente Vou voltar aqui É, voltei, doca Ai Ai Ai, meu Deus Tá É, ela pediu biscoito Tá, agora vai ser É, mais algum pedido pra vocês? A senhorita quer biscoitinho? Ah, tá A, a moçinha, ela quer biscoitinho de chocolate Tá bom Obrigado Vem cá Ah, deixa eu tirar aqui o copo de sujo De mostrar aqui o seu biscoitinho Com licença Obrigado Mais alguma coisa? Não? Ok Hum, tá aqui Hum, vai lá pra lavar Tá, eu quero ver se tem mais alguma coisa pra organizar aqui Hum Aqui tá tudo de certo Aqui não tem mais nada Meu Deus Tá tudo aqui pra lavar Meu Deus, Koneki Por que que tu tá Tá tão agitado hoje? Por que que tu tá tão agitado hoje? Porque hoje não vai se casar, né filha? Você tá doido de cabeça? Que? Casamento? De quem? Casamento Meu e seu Que? Toco, você tá bem na cabeça? Eu não tô sabendo disso Como você não tá sabendo disso, Toco? Nós tá um mês preparando Nós mora junto Nós temos uma casa Esse bar que o Oshimura deu pra nós Igual nós que é gerente daqui Só que tá com o Oshimura ainda tem os dedinhos dele aqui Mas enfim Ele deu de presente Pra você, né? Especialmente Que seu sonho era abrir um café Enfim Toco, você tá bem na cabeça? Não tô entendendo nada Toco, você Toco, o que que tá dentro? Toco, nós vai se casar hoje Hoje nós vai se casar Nós já moramos juntos 5 anos E hoje nós vai se casar Toco, em que mundo você tá vivendo? Eu só não tava na Oguiri O que que é Oguiri, Toco? Você sonhou com uma coisa muito forte? Não, eu não sonhei Tá, então o que é Oguiri, meu pai? Deixa Você tá assistindo muito o filme fantasia, tá? Eu não tô entendendo nada Tá Tá bom Tá falando cada coisa da vez O que que é Oguiri? Oguiri, o que são essas coisas? Oguiri, tu sabe o que nós somos, certo? Nós somos humanos O quê? O que que... Toco, o que que você acha que nós somos? Nós não somos ghos? O que que é ghos, Toco? Toco, acho que eu vou ter que te levar pro Dr. Jerry Você tá bem, Toco? Tá bem, mãe? Tô Tá bem? Tô Você não bateu a cabeça? Não, eu tô bem Não, você não vai assistir aquele filme de fantasia mais, não Tá ficando doida a cabeça já Tá pirando Tá bom Como pode? Você esqueceu a data do nosso casamento Eu não esperava isso de você, Toco Eu não esperava isso de você Nossa Você falou com a Hiname, pelo menos? Eita Você não falou com a Hiname? A Hiname deve estar te esperando lá pra arrumar o seu vestido E você não falou com ela Então É É É B C Não, mas é daqui duas horas você precisa ir pra lá, sabia, né? Meu Deus, tá bom, então Mas não é Tu fecha aqui? Não, calma É daqui duas horas, filha Ah, tá, ainda bem Hum, você tá doida a cabeça Moça, você vai querer mais uma coisa? Não? Ok Muito obrigado pela preferência Hum Um pouco a moçinha ali já vai embora Ai Esse pessoal aqui dele já pode limpar tudo Fechar e Fum E zarpar Zarpar não, né? Você vai pra um lado e eu vou pôr Tá bom Você tem que falar com a Hiname Ah, até que eu tenho que ir mesmo Tuca Oi Você não quer se casar? Quero Então, como você não sabe nem por onde você tem que ir Tá, você deve... Nossa Ok Aí eu vou ter que falar com o Shimura Essas horas ele deve estar organizando o salão Quê? Nada Eu não sei como é que você não se lembra disso Eu vou sair me segurando por esses cinco anos e não vai me pedir em casamento? Ah, eu queria me casar com você Aceita casar comigo Foi bem assim Foi bem assim É Entendi Estranho Ah, eu acho que aqui já não tem mais nada pra fazer Pra cá eu também não sei se tem mais nada Eu acho que tá na hora de nós ir É Também acho Já que é o nosso casamento A gente não pode ser casada Quer dizer, eu posso Tá não? Hum, tá, tá Então você pode ir na frente que eu vou terminar de limpar as coisas aqui e fechar Tá bom Ah, só me lembra uma coisinha Já que fica a nossa casa Vai logo, toca É... Tá bom Até depois Então gente, é... Terminaram aqui? Ah tá, obrigado por recolher Aí... Muito obrigado pela preferência, tá Hoje é um dia muito especial Eu vou me casar, vou me casar Tá Hum... Deixa eu guardar as coisas aqui Aí eu vou fechar o bar Aí eu posso ir embora Ai, que nervoso Ai, vamos embora O Shimura me espera que eu tô indo me arrumar Meu Deus Tá todo mundo aqui Tá, quer isso Tá, quer isso? Tá, quer isso? Kaneki e Touka, viesse aqui para celebrar o vosso matrimônio e de vossa livre vontade e de todos os corações que pretendes fazê-lo. Sim. Sim. Vós que seguem o caminho do matrimônio, está decididos a amar e respeitar ao longo de toda a vossa vida? Estou. Estou. Está dispostos a receber amorosamente os filhos com o dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e de sua igreja? Ah, sim, sim. Sim. Uma vez é o vosso propósito contrair o santo matrimônio, unir a mão direita e manifestar o vosso consentimento na presença de Deus e sua igreja. O noivo já pode beijar a noiva. Meu Deus, que sonho maluco. Parecia tão real. Preciso beber água. Estou perdido, bem perdido no mundo.